Agora empapuça por aí, Leandrão, vocês estão seguros? Oi Rodrigo, a gente tá sim, viu? A gente tá na Nações Unidas, nesse momento a gente observa um agente do GOT tentando controlar aqui o trânsito, porque essa parte principal aqui formou uma piscina gigantesca, a gente tá buscando aqui abrigo, né? Sempre com muito cuidado, o André vai mostrar agora a imagem, a chuva apertou novamente, uma situação complicada e a tendência é que essa lagoa aqui que se formou na Nações Unidas, em sentido bairro, volte novamente. Olha só, Rodrigo, uma chuva forte, volto a repetir, apertou novamente, uma situação muito complicada, tanto pra quem tá aqui na rua e pra quem, de certa forma, vai passar por aqui, né? Os pedestres não têm acesso a esse ponto aqui da Nações Unidas, interditada de um lado e também do outro. O André, o cinegrafista, mostrando novamente pra gente alguns pedestres, olha só, Rodrigo, lá no canto tentando fazer essa passagem, mas é muito perigosa, porque a gente sabe que a qualquer momento essa água pode aumentar novamente, assim como já tem vídeos aí, né? Flagrantes enviados pelo Flagrou, tá na Record, pessoal participando, de muita chuva aqui nesse momento, e a gente sabe que essa situação ela vai se complicando ainda mais, porque a quantidade de chuva, o volume que vai caindo nesse momento é muito grande, deu uma parada agora pouco antes da nossa entrada e agora piorou novamente, apertou, essa chuva ela é muito intensa e a gente sabe que a água ela procura um local pra que ela possa desaguar. E esse, o André novamente fazendo esse giro aqui, os carros, Rodrigo, eles não têm acesso aqui, tá tudo interditado, então eles sobem aqui sentido Júlio Prestes e lá na frente conseguem ter acesso ao centro, mas há nações nesse ponto em que nós estamos aqui, creio eu que seja na quadra 17, se eu não me engano, próximo aqui à Secretaria de Cultura, nesse ponto que nós estamos aqui, então, é... a gente sabe que sempre essa área aqui é larga, né, Rodrigo? Essa imagem, então, do André, ela diz tudo o que está acontecendo aqui nesse momento e as pessoas tentando fazer essa passagem, inclusive até agora há pouco aqui, um carro acabou esquentando, um golzinho, coitado, Rodrigo, está parado aqui do lado, atrapalhou o trânsito também, né, mas do nada o carro levantou fumaça e o motorista precisou descer pra que esse carro pudesse ser tirado daqui. Então, a chuva começa e aí os estragos também, eles vão aparecendo e isso é normal, né, a gente está na chuva e é pra se molhar mesmo, olha só, o André mostrando agora, aparentemente está tudo resolvido e a chuva aperta novamente, não vai parar, viu, Rodrigo, pelo que eu estou vendo aqui, uma chuva muito grande e olha só, vai apertando e o pessoal pelo menos dando essa assistência aqui no trânsito, né? A gente vê, inclusive agora na imagem do André, novamente os carros fazendo essa rotatória pra voltar pro outro sentido da Nações Unidas, ou seja, onde está tudo liberado, né, onde os carros conseguem ter acesso, ou subir aqui pela Júlio Prestes pra ter acesso ao centro e depois a Rodrigues Alves mais na parte de cima. O André mostrando novamente pra gente, aqui o trânsito é tranquilo, Rodrigo, formou uma fila agora há pouco, mas pelo menos aqui está fluindo, mais ali na frente, André, já tem ponto de alagamento, olha só, já está começando a ficar mais complicado ali na frente também, a situação vai se agravando, viu, Rodrigo? Um pouquinho mais ali na frente eu estou vendo, os carros estão desviando ali, ó, já está começando a apertar também ali naquela outra rotatória ali, olha só, sentindo o shopping aqui da cidade, já está começando a apertar também, uma situação complicada. E olha só, está vindo mais viaturas lá do outro lado, André, mais viaturas chegando, Rodrigo. Olha só, pra dar assistência também do outro lado, que situação. Mais carros, olha só, está vindo mais, André, está vindo pra cá. Ali, ó, ali do outro lado, André, vira, 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 olha só. É ali, justamente naquele ponto, Rodrigo, eu estou falando que os carros já estão começando a desviar, chuva está apertando novamente, está ficando mais intensa aqui, mais intensa nesse lugar. Olha só, André, você consegue ali mostrar pra gente? O André vai mostrar agora, Rodrigo. Pra quem está em casa, acompanhando o balanço geral, essa situação complicada aqui que a gente está enfrentando, da chuva, é bem ali naquele ponto, olha só, o semáforo está fechado agora. Quando os carros forem liberados, a gente vai observar que já começa a se formar ali também água. Também água, porque ela começa a descer pra cá e ela vai permanecendo aqui nesse ponto e já vai complicando mais a situação. André, novamente mostrando aqui pra gente o sentido do shopping, que os carros conseguem ter ainda acesso, mas já começa a ficar mais complicado. Pra quem quer acessar o supermercado aqui, até que consegue ainda por enquanto, mas se essa chuva permanecer da forma como está caindo agora, não vão conseguir mais, viu, Rodrigo? Não vão conseguir mais. Quem consegue passar ainda, tem acesso a esse ponto? Olha só. Rodrigo? Obrigado. Obrigado.